Como é que está sendo para vocês essa reta final do Campeonato Brasileiro, onde o único objetivo está mais distante do que próximo? A gente tem trabalhado desde o começo, focando com o objetivo. Lógico que, como você mesmo falou, está distante a Libertadores, mas como ainda há possibilidade mínima, a gente vai em busca, porque ainda faltam seis jogos. É lógico que são jogos difíceis, mas temos que procurar somar o máximo para ver se a gente consegue beliscar essa vaga na Libertadores. Quais foram os principais erros do Santos nesta temporada para que o time chegasse nessa reta final já numa situação bem complicada? É difícil ficar falando agora os erros. Acredito que o Santos mudou bastante no decorrer do campeonato. Saiu muitos jogadores, saiu o treinador, entrou outros jogadores e a equipe não conseguiu dar aquela sequência que precisava no Campeonato Brasileiro de vitórias, que era importante para poder estar lá em cima brigando. A equipe oscilou bastante, isso aí no Campeonato Brasileiro, é lógico que é normal, mas como tem o objetivo de estar lá em cima, não pode muito. Agora é pensar nesses seis jogos finais aí que faltam, focar o máximo, tentar procurar somar o máximo de pontos se vamos chegar na Libertadores ou não. Aí é outro caso, mas vamos em busca disso, por quem dá a possibilidade, fazer que termine o Campeonato Brasileiro digno do Santos, que é um time grande. Aroca, você conviveu um período de conquistas, como é conviver nesse período em que o Santos não almeja mais ser campeão de alguma coisa? É difícil, como você me falou, desde a minha chegada aqui em 2010, foram dois títulos por ano, 2010, 2011 e 2012, e passar 2013 sem conquistar nenhum título é ruim, é horrível, é lamentável. chegamos numa final, infelizmente acabamos perdendo essa final. Mas agora é terminar, como falei, bem esse Campeonato Brasileiro aí, tentar buscar essa vaga na Libertadores para depois pensar que em 2014 seja bem melhor. Aroca, o Santos, embora seja remotíssima a possibilidade de Libertadores, eu acredito que vocês devam estar acompanhando a tabela que tem o Atlético Paranaense ali entre os primeiros e que avançou na Copa do Brasil. Queria saber se a torcida de vocês agora é pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e também se vocês estão torcendo contra o São Paulo, porque campeão da Sul-Americana tira uma vaga do brasileiro na Libertadores. Eu posso falar por mim, a minha torcida é que o Santos vença os seis jogos finais. Lógico que, como eu falei, é muito difícil, como você me falou, a possibilidade é mínima, mas enquanto houver essa possibilidade, se temos jogos ainda para fazer, lógico que jogos difíceis, fora de casa, todos os adversários nossos estão lutando por alguma coisa, mas vamos em busca dessas seis vitórias aí. Lógico, como eu falei, é difícil, mas enquanto houver oportunidade, vamos fazer de tudo para conseguir. Aroca, não sei se você tem essa mesma impressão, mas ao menos para mim, a presença do Claudinei desde que ele assumiu o Santos, o Santos conseguiu encontrar um padrão sem o Neymar, coisa que muitos se questionavam, que o Santos sem o Neymar não conseguia jogar, e existia aquele temor do rebaixamento sem o Neymar também. Com ele, o Santos conseguiu, ao menos, ficar na zona intermediária da tabela e não correr esse risco. Você também sente essa mesma importância que o Claudinei teve dentro do Campeonato Brasileiro, ao menos, e sobre a possibilidade de saída dele, você lamenta também? Queria sua opinião por ser um jogador, um dos mais experientes dentro do elenco. Como você bem falou, a entrada do Claudinei foi num momento turbulento da equipe do Santos, que estava lutando lá na parte de baixo da tabela. Como você bem frisou, ele conseguiu dar um padrão, mesmo com as baixas que a equipe do Santos teve, ainda mais na ausência do Neymar, na venda do Neymar. Conseguiu algumas vitórias. No meu modo de ver, tem feito um trabalho muito bom. Mas a questão de ele ficar ou não, é difícil falar. Nós, jogadores, que a gente trabalha com ele dia a dia, sabemos da importância dele, o quanto ele é atencioso com todos. A gente torce para a permanência, mas não cabe a gente a decisão final. Tem responsáveis por isso e, sem dúvida, vamos saber o que é melhor para o Santos. O Aruca, e esse jogo contra o Vasco, o que você está prevendo? Ah, muita dificuldade. Tanto pela situação deles, tentando fugir dessa zona do rebaixamento. No meu modo de ver, um Maracanã muito lotado. Com certeza, a equipe deles vão vir em massa nesse jogo, porque estão vindo de uma vitória e têm a possibilidade de sair. Então, acredito que eles estão confiantes, mas nós vamos, temos trabalhado bastante essa semana para que a gente não possa ser surpreendido e, quem sabe, buscar os três pontos lá no Maracanã, que é o objetivo. Aruca, você falou agora há pouco do São Paulo. Na verdade, é o time paulista mais próximo e pode ser o único a conquistar Libertadores. O São Paulo, que começou o ano pior, está terminando bem, em comparação a Santos e Corinthians, que começaram melhor e estão terminando mal. Como você vê isso? A que se deve essa alternância, na sua opinião? O São Paulo, como você me falou, começou o campeonato naquela situação complicada, mas todos nós já imaginávamos que poderia sair a qualquer momento dessa situação, pelo elenco que o São Paulo tem, pela grandeza do São Paulo. Então, acho que não é nenhuma surpresa, ainda mais depois da chegada do Muricy, ele conseguiu fazer com que a equipe voltasse a vencer. Então, a gente tenta não nos preocupar em ser o melhor do paulista, e sim fazer o nosso melhor papel, buscar o máximo número de pontos possível, e sim para tentar a vaga na Libertadores. Aruca, bom dia. Em relação aos jogadores da base. O Santos tem 17 jogadores que vieram da categoria de base, trabalhando nessa temporada. Alguns estão jogando, outros estão jogando na categoria sub-20, disputando a Copa do Brasil. Duas perguntas em relação a isso. Qual a importância desses jogadores para o atual elenco? Eles somaram a importância desses jogadores? E quais as dicas que você, um jogador experiente, dá para essa garotada que está subindo? Sem dúvida. Foi importante esse ano pela, como você me falou, a subida desses garotos. Ganharam experiência. Entraram e deram conta do recado. Nos ajudaram bastante durante o campeonato. Como eu falei na pergunta anterior, a gente estava passando por um momento difícil, e eles entraram e não sentiram a pressão da torcida, do momento do Santos. E isso aí amadureceu bastante para que eles possam ter, junto com a gente, um ano de 2014 melhor. E qual a segunda pergunta? A dica é que eles continuam fazendo o que sempre fizeram desde quando subiram, os pés no chão, trabalhando, todos os jogadores que subiram almejam buscar seu espaço, mas sem tentar passar por cima de ninguém. E se dedicando, se dedicando ao máximo, porque a oportunidade aparece, e quando aparecer tem que agarrar da melhor forma possível. Arouca, você citou o Neymar, recentemente a transferência dele, como um divisor de águas para o Santos. E não sei se alguém questionou, depois da sua renovação contratual, até dezembro de 2016, se ainda passa pela sua cabeça jogar na Europa, se nessa sua renovação contratual, você pesou isso. Acredita que agora, aos 27 anos, seja difícil uma transferência? O que te motivou a renovar? E se você acha que a Europa, para você, virou um sonho distante? O que me motivou a renovar é estar em um time grande como o Santos, a importância que o Santos tem na minha carreira. Como falei, desde a minha chegada aqui, me acolheram muito bem. Sou grato ao Santos por tudo, pela minha chegada à seleção brasileira, pelas conquistas que eu tive aqui. E, como posso dizer, eles mostraram o interesse pela minha permanência. Isso foi fundamental pela confiança e isso pesou bastante na minha renovação. e, sobre a Europa, no momento não peço, de maneira nenhuma, e sim focar aqui no Santos, conquistar mais títulos ainda. Como falei, desde a minha chegada, estava dois títulos por ano. Infelizmente, esse ano não foi bom, em questão de títulos, mas, se Deus quiser, a partir de 2014 vai ser, vai voltar a ser. Sim, sim, mas, como falei, o foco é total aqui. Acho que, estando bem aqui, caso no futuro venha uma proposta que seja boa para mim e também para o Santos, caso eles queiram negociar, não vejo problema algum.